É isso aí gente, só lembrando a vocês, o Júnior mostra aqui na cidade de Morena aqui Tá um pouco escuro que além do celular serrinho, é de noite né, é mais ou menos 6h30 da noite Olha aí, o ônibus tá parando aqui agora, vim só fazer isso pra vocês verem Que aqui de feita pague menos, é a parada do ônibus aqui agora, então mas veja o descaso aí ó Vê o descaso, aí como é que o cara vai ficar esperando o ônibus aqui, sem nenhuma, tipo um banco, a senhora idosa sentar Como tem, tô vendo um idoso ali, entendeu, aqui é a parada, olha aí, essa praquinha verde aí Tá vendo aí? Só reforçando pra vocês, que é cidadão morenense e vocês que não são de Morena Essa parada, das antigas, ela era ali ao lado da finança Da finança que agora é o compra mix, mercado, é E ao lado era a parada de ônibus lá no posto, então foi tirado de lá Pra ser colocado aqui, de feita pague menos, que ao lado é a farmácia do trabalhador Mas, eles colocaram aqui, mas não tem uma cabana pro caba, tipo, ficar na sombra, tem que ficar no sol Tem que ficar na chuva, né Então a Borborema, ela não revê essa situação, né Ela quer ganhar, né Quer ganhar, né Então, enquanto isso, se inscreva aí também Deixa aquele like Compartilhe, tá certo? Se inscreva aí, Júnior mostra pra você nos ajudar, tá certo? E aí a gente vai mostrando pra vocês Porque eu acho assim, que primeiro ele deveria ter feito uma cabanazinha, né Pra organizar direitinho, mas não Ele faz essa situação aí, entendeu agora? O cara tem que esperar aí na chuva Porque na frente ali da pague menos Tem só um espaçozinho, mas quando chove, molha tudo Entendeu agora? Porque além de ser alta, a chuva de vento mora bastante Aí o cara tem que ficar em pé por muito tempo Não tem um bancozinho Os idosos a sentar, tem um irmão lá que tá escorado Lá na parede, entendeu? Então só informando pra vocês Pro nosso canal Júnior mostra Aqui na cidade de Moreno Que a Borborema tirou a A pareda de ônibus que era lá E colocou Aqui de frente a pague menos Que não tem nem um sustento do cara ficar Entendeu agora? É isso aí, né? Júnior mostra, mostrando pra vocês Compartilha aí, tá certo? Pra que você chegue às autoridades, né? Valeu? Tamo junto Júnior mostra Se inscreva no canal Pra nos ajudar Lembrando a todos Que amanhã tem vídeo novo, tá certo? Amanhã tem vídeo novo A gente vai Ver como é que está a situação Da rua A gente vai ver esse lockdown aí Que o governo De Pernambuco Decidiu colocar Tá certo? Então nós vamos mostrar como é que está a situação aqui em Moreno amanhã Vamos conversar com pessoas Vamos mostrar como é que está todo o andamento No nosso canal Júnior mostra Valeu? Tamo junto Compartilhe E se inscreva pra nos ajudar Júnior mostra E se inscreva no canal E se inscreva no canal